Olá galerinha, bem-vinda ao canal Anime Kids. Hoje eu vou apresentar para vocês a casa da vovó. Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Bora para o vídeo? Casa da vovó tem muita alegria, na casa da vovó é diversão, é todo dia. Casa da vovó pode até rolar no chão, pode até confiar com a mão. A comida da vovó é muito mais gostosa, vovó mistura macarrão com o amor da família. Casa da vovó tem muita alegria, no chão é mais feliz. É o meu chão, é o meu chão, a casa da vovó, é o meu chão, é o meu chão, a casa da vovó. E aqui é feita a casa da vovó, a casa da vovó é feita de amor. E na casa da vovó tem muita alegria, tem muita alegria, no chão é mais feliz. A comida da casinha é de boa maranhinha, no chão da vovó comecei a fazer uma banhinha. A comida da vovó deixa até rolar no chão, pode até rolar no chão, é o meu chão, é o meu chão, a casa da vovó. E aqui é feita a casa da vovó, é o meu chão, é o meu chão, a casa da vovó. Olá galerinha, se você chegar até aqui, Não se esqueça de dar um joinha, inscrever no canal e ativar o sininho e compartilhar. Quanto mais vocês dão like pra mim, mais meu canal cresce e eu faço mais historinha pra vocês. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Bye!